Mais uma vez aqui no município de Terezinha, agora na Câmara Municipal do meu lado está o presidente da atual mesa diretora para o IEN de 2015-2016, que é o vereador Heleno. Heleno que em outra oportunidade também falou ao Portal Comunicação sobre o programa de trabalho elaborado pela mesa. Mas Heleno, de volta aqui a Terezinha, é de que forma você também acrescenta essa sintonia, assim que você comenta, melhor dizendo, essa sintonia dos poderes. Ainda há pouco entrevistei o prefeito e ele falou muito desse bom relacionamento entre os poderes aqui em Terezinha. De que forma você também comenta essa interação executivo-legislativa? Bem, a gente tem um relacionamento muito bom com o prefeito, não só com o presidente, como com todos os vereadores dessa casa. E a gente tem procurado levar à frente o nosso trabalho da melhor maneira possível, procurando atender as pessoas da melhor maneira e buscando sempre o que é bem para a nossa sociedade, para o povo, para a Terezinha, para todo o município, né? É uma obrigação que temos e vamos levar essa batalha, essa luta até a frente, até quando Deus quiser. Muito bem, visando sempre o bem comum. Presidente Heleno, ao governador Paulo Câmara, aproveitando aqui o espaço da imprensa, através do portal comunicação, desde já pedindo que o sistema de rádio escuta do governador eleve a ele essa reivindicação, esse pedido aqui do presidente da Câmara, Terezinha. Então é isso, o seu pedido, a sua reivindicação ou a sua renovação de um pedido ao governador, para que ele traga mais ações, mais benefícios aqui para a Terezinha, né? É, realmente a gente espera, né, que isso aconteça hoje, como a gente vê essa seca terrível que vem, né, nos prejudicando a todos aqui, e o que a gente esperava mais era um abastecimento com melhor qualidade, pudesse atender mais as pessoas que já tem, mas não é o suficiente. Então a gente queria mais água para o povo, porque essa é a hora que ele mais precisa. É, com relação a casa, a câmara aqui, a área física, equipamentos, utensílios, nós estamos já verificando que já conseguiu, já, melhorias, mas existe já algum planejamento também nessa linhagem, nesse sentido, para adquirir utensílios, bovis, enfim, com relação a casa, o que você comenta também aqui para o portal comunicação? A nossa casa está se preparando, que é para a gente, vai fazer aqui uma reforma para melhorar as condições aqui do ambiente, e a gente está esperando, só um arquiteto, que eu já programei aí com ela para fazer um projeto, um direitinho aqui da casa, e se Deus quiser, já, já a gente começa aí uma reforma, e vai precisar também do governador, né, para nos dar uma força, porque o nosso potencial aqui é meio pequeno, mas um jeito, com boa vontade, uma coragem que eu tenho, a vontade e o respeito pelo dinheiro público, a gente vai conseguir, vai fazer a melhor câmara e a mais bonita do Pernambuco, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.